Lá tem um cara correndo lá Dois caras Dois caras Tá vendo no último morro lá ó Marquei em 300 Pra tirar longe eu tomei cagado Um carro? A pé? Uma pedra Ah tá vendo Um atrasar a arma e uma pedra Um Quase na cabeça Aaaaaaaiiii 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 Vou marcar na árvore Bem verdinha Correu pra lá